VAMOS! 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 Mais em cima! Mais em cima! Mais em cima! Baculha de verdade! Assim ó... Aqui ó... Isso é batalha do Nome, é uma forma de gangue, a plateca é o quê? SAQUI! Batalha do Nome é uma formação de gangue, a plateca é o quê? SAQUI! Êêêêê, ô 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 Por isso que você se perdeu, então se eu ganhar Acapulco, lá vou eu Acapulco, lá vou eu, é o alvoroço O mundo está cheio de todos os talentosos Essa você não entende, é o animal Ganhar você não vai, você só chegou perto da final Mas calma que você inventou beleza E o mundo está cheio de gente talentosa Infelizmente você não é um deles Mas você não entendeu, essa daqui é a proposta Que o jovem talentoso desse lado só um foro Na verdade, o alvoroço é que os que nascem com talento Acabulco, é preguiçoso, duvida a sombra Nessa você não entende, por isso que eu fiz um naoizoso Por isso que eu te surprei Mas você não entendeu, por isso que eu faço assim Sou Chikamaru, eu sou preguiçoso Primeiro a ser Jonin Você não entendeu, por isso que você me escute Sou melhor que você, até querendo ser uma nuvem Querendo ser uma nuvem é o próprio escudo É o próprio Chikamaru, vive de sombra com os outros Duvida a sombra, eu sou preguiçoso Melinha, isso é sombra, por isso que você me escute Eu tô na sombra, você não entende, você limou O que não te faz ganhar é essa sua marca da maldição Mas você não entendeu, por isso que essa que é a verdade Eu Chikamaru, a única que me para é a Temari A única que para é a Temari No fim das contas, não tem essa que ir te pare Agora, mano, isso é da revolta É a Tamari com o Nex pra espantar essas babas de volta Barulho pra batalha Aê, peraê, peraê, peraê Eu vi gente batendo palma Não tem mais bagulho de palma, segura a missão Faz barulho pra batalha Aê, peraê, peraê Quem finalizou foi a minha esquerda Sabuca Quem acha que Sabuca levou esse round Fala barulho Diferentemente Quem acha que deu B3 à minha direita Faz barulho Aê, nós precisa que cês grite, Zé Pra quem cês acha que ganhou Grita mesmo Quem finalizou foi a minha esquerda e Sabuca Quem acha que deu Sabuca Faz barulho Diferentemente a quem acha que deu B3 à minha direita Faz barulho 1 a 0 para Sabuca Vamos de valor DJ enche a bola Jogamos lá em cima Aê, não apaga esse teste não Aê, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Puto no cabanho, tem fim que não fode rai Mata esse cara no Detroit Puto no cabanho, tem fim que não fode rai Mata esse cara no Detroit Aê, não apaga esse cara Isso é nome que era Isso é nome que era Pou, 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 pou RÁ Só que cê não vem do palma Em cima do beat eu falo, falo aqui esse cara É, esse é o grito que cê só na falha O grito do povo é aquele mesmo que te cala Mas cê entende que essa é a proposta Eu tô que nem meu mano, eu tô fazendo a dancinha da vitória Cê não entendeu por isso que essa daqui é barato E o poço agônio eu tô dançando em cima dessa sua cara Em cima dessa macara Mas infelizmente no beat isso é abdete É que eu sou MC e trabalho com beat E quem não rima infelizmente se reveste Não, você é moleque MC não trabalha com beat, a aldeia trabalha com esporte e pet Cê não entendeu por isso sabe que eu vou te explicar Você não tem beat, não tem rime, não vai encaixar Só que nessa cê não pode Já que preferar a aldeia nunca mais pra treinar no modo Mas o que é essa bala você vai ser noção Vai pro Bob e pediu uma premiação Nunca mais batalha do 9 Na moral, eu nunca mais batalha do 9 É só rica né que eu volto no Detroit Mas cê entendeu por isso sabe que eu rime bom Se eu for pra lá parceira com essa premiação Com essa premiação Infelizmente meu amor é na rima, né aliado Você vai com essa premiação Ele tá pagando se eu for porque eu fui convidado Cê foi convidado Cê foi convidado Não, 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 não Com esse seu flor cansado Cê não entendeu por isso que você rime bom Ele achou que tinha a plaga Mas não, 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 não Só que cê é o exibido Já é só focou no flow e por isso foi esquecido Na verdade cê não vai além Eu tenho flow, tenho rima Com cê não brinca velho Ai que da hora Mas cê entende agora cê tá louco Já foi esquecido Diz o cara com um milhão no bolso Mas cê não entendeu por isso que Você é verbo O cara tá na pineapple ganhando milhões moleque É sem palma e sem gracinha Faz barulho pra batalha É isso Por onde ele terminou Foi a minha direita P3 Quem acha que vem pra ele que levou esse round? Faz barulho! Diferentemente, quem acha que quem levou essa batalha foi a esquerda, o Zabuca! Faz barulho! Zabuca é o grande campeão da Batalha do Nove!